Oi cara de boi, estou aqui com mais um episódio de The Sims 4 porque vocês me deram muito joinha, vocês gostaram muito do último vídeo Eu fiquei surpresa porque eu falei assim, meu, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá pegando aqui Mas a forma que vocês reagiram ao último vídeo foi muito demais, eu fiquei muito feliz Lembrando que Rafaela, Yara Rafaela é uma pessoa assim, serzinha do mal, serzinho Eu vi o comentário de vocês no último vídeo, muita gente falou assim, ah, compra pacote de expansão Porque queremos que ela tenha um look mais Mas eu tenho os pacotes de expansão, gente, eu tenho praticamente todos, só falta pra mim o de vampiro, o único que falta Mas eu vou dar uma olhada pra ver se tem um pacote de expansão de estilo, que foi o que vocês pediram bastante Eu vou mudar o look dela, eu fiquei mó triste com esses comentários e eu fiquei aí, por quê? Eu acho que ela sabe tudo tão bem, assim, tão na crueldade Mas já que vocês querem que ela se vista do jeito mais Tumblr, já que é uma coisa importante Vamos cuidar disso daí, não cuidei ainda? No próximo vídeo, se vocês terem bastante joinha aqui embaixo, eu posso comprar um pacote estilo E a gente faz uma outra live no Instagram, então se você não me segue no Instagram, você já pode me seguir agora E a gente combina certinho um estilo bem legal pra ela vestir, pra ela ficar toda Tumblr e blá 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 Vamos lá, tá aqui a afuela, e a afuela triste, muito triste Por que você está tão triste? Não tô entendendo O que aconteceu com ela? Vamos ver aqui Ela está desolada, dissociada embaixo, precisando disparadamente de contato com outros sims Desde quando isso aconteceu? Eu não entrei no jogo nesse negócio aqui, onde depois... Precisamos atazonar a vida de alguém Mas antes, tour pela casa Aqui vocês podem ver a minha bela cozinha, toda amobiliada, com geladeira de última geração Fogão de última geração Esses atuais que precisam ser levemente areados e acabou Temos essas mesas com duas cadeiras, porque a afuela, eu achei que era um serzinho antissocial Mas ela está desolada porque não conversa com as pessoas Tem essa TV aqui que parece uma caixinha de fósforo Lembra muito a TV que eu ensinei vocês a fazerem no outro vídeo aqui Que era como fazer móveis com papelão Esse sofá também lembra muito como fazer móveis com papelão Mas tudo bem, né, Rafaela? Temos essa cama aqui maravilhosa Essa cômoda aqui que parece aquelas cômodas que a gente herda da avó Que é super antigona, assim, super retrô Gostei, minha parte preferida da casa E ao mesmo tempo que tem essa cômoda toda antigona e retrô Tem esse móvel aqui de botar meia dúzia de livros Porque como vocês podem ver, a Rafaela não é um ser mais leitor do universo Mas ela está triste Então tá, a bexiga tá bem, tá tudo bem E agora são 9h44 da noite, dá tempo de ir pra balada Então vamos pra balada, vamos socializar Vamos viajar Vamos a la praia, aqui me gusta bailar É o melhor de la noche, vamos la fiesta Tá bom, tá bom, tá bom Quem a gente vai convidar pra viajar? A Summer Amo Summer, Summer linda Olha essa maquiagem dela aqui, que maravilhosa Tem o Travis que me ama, né, que vocês podem ver Não fiz nada pro Travis Não fiz, juro pra vocês, não fiz nada pro Travis Mas a gente já não vai com a minha cara Não consigo entender essas pessoas E tem a Dulce Ruiz que pode ser Vamos chamar ela que ela que me odeia menos Isso é uma vantagem Oi, editora, para que você tá me mandando mensagem Porque eu tô gravando um vídeo agora Eu tô clicando no negócio Aqui, ó, aviãozinho, gente Mas é muito burra, né Tem hora que a gente se supera, cara Eu jogo esse jogo há 2200 anos E eu não lembrava como é que viajava Vamos clicar no avião aqui Não carrega, não cai esse negócio Como é que a gente vai ter um jogo feliz Como é que eu vou ser uma pessoa do mal Nesse jogo Se ele não carrega Não adiantou nada recubar Porque não carregou mesmo assim Vou pegar uma fã e pra comer Gente, cup noodles cru É a melhor coisa da vida É tipo um salgadinho Que faz bem comer, eu não sei Tá tendo algum problema com esse meu jogo? Não faz? Qual que é o problema do jogo? Acho que é o meu computador É possível Eu não queria jogar mesmo? Não queria pra festa mesmo? Não queria que você se avisar? Meu personagem não tá triste, não? Quem precisa, né? De jogar Isso é tão interessante, os textinhos que aparecem aqui Carregou, abriu, tô aqui E ela precisa socializar com as pessoas Então vamos falar aqui com a Dulce Hello Dulce Dulce vai ser nossa amiga Eu decidi isso agora Que Dulce vai ser minha amiga Eu vou ser gente boa com Dulce Porque eu preciso de alguém que goste de mim Que me entenda E que me valorize E que me ame E que ache que eu sou uma pessoa incrível mesmo Se é uma pessoa horrível Fofocar sobre vizinhos Isso é sempre bom, de verdade Sempre bom, sempre bom focar sobre as pessoas Porque é um assunto que rende, assim, sabe? Tipo, nossa, a hora que você vê Você tá tipo 3 horas com o mal de ordem Acho que eu vou sair Vou tentar entrar de novo Porque tá tenso Voltei, gente Acontece que ontem eu falei Que eu ia reiniciar o computador Pra ver se ele começava a funcionar direito E aí? Pra reiniciar Precisava salvar o arquivo Que eu tava gravando aqui Da minha tela E ontem estava tão bugado Mas tão bugado Que nem isso ele queria fazer Ele não quis salvar minha tela De jeito nenhum Tive que gravar em cima da gravação Não quis gravar em cima da gravação Eu fiquei 3 anos Tentando achar o meu biarra E aí eu pensei Mano, tá dando tudo errado Que coisa Não é pra ser, sabe? Porque o dia que não é pra ser Não é pra ser Então Fui dormir Acordei agora E vamos ver se a gente consegue Deixar ela feliz Porque ela tá sentindo muito anissociada Eu tô com muito ódio no coração Eu queria pelo menos hoje Sei lá Levá-la pra balada Pra conhecer pessoas Pra socializar Fazer uma amizade sincera Porque das 3 pessoas que ela conhece Duas odeiam ela muito E o outro odeiam ela mais ou menos Então eu queria É homem que no episódio de hoje Ela conseguisse fazer uma amiguinha Uma amiguinha Ou eu Um cachorro Se vocês querem um cachorro Um gato Um cavalo Ou coisa assim Comenta aqui embaixo Que pet você quer que ela tenha Ou se você quer que ela tenha um pet Se a gente não conseguir um amigo sincero A gente sabe que cachorros são assim Não é verdade, né? Ah, pode ali a cada mãe Pode ali a cada mãe Beleza Acho que agora vai Estamos aqui Eu e a Lucy Lucy é a pessoa que mesmo me odeia atualmente Eu vou tentar fazer uma amizade sincera com ela Porque ela tá meio que No meio termo e do problema com a minha cara Mas a gente fala Tudo bem Vamos pedir conselho Porque eu estou muito bad Então eu quero saber o que eu faço Vou perguntar sobre o dia Porque eu sei que pessoas Que são amigas Elas perguntam sobre o dia uma da outra Ou como é que vai você? Olha só Tá abaixando a minha tristeza Tô ficando feliz Vamos fofocar sobre vizinhos Como eu disse Era a coisa que mais era maravilhosa Pra gente fazer amizade Ou Eu ainda sou muito triste Ai, ai, agora eu só estou triste Já é o começo Ai, a gente tá começando a ficar amiguinha Olha só Talvez Nem precisa de um cachorro Vamos conhecer Vamos perguntar E aí E fale um pouquinho de você O que você gosta de fazer Qual a sua comida preferida Você preferir cachorros ou gatos Ou você Acabou a sua curitibana O que você faz da vida, Dulce? E também deixa eu aproveitar E eu vou compartilhar Nas minhas inseguranças Porque a gente já está amiga Já está na hora Você é a minha BFF Se eu não poder compartilhar As minhas inseguranças com você Eu vou compartilhar com quem? Vou compartilhar com meu cachorro Tudo bem Mas eu quero compartilhar com você agora Eu quero compartilhar É, eu quero Preciso mijar Com licença Desculpa, estava bom o papo Mas eu preciso mijar Vamos tentar ir nesse Porque eu nunca sei qual que é o banheiro feminino e masculino E aí Se eu peço pra ela ir no banheiro masculino Ela não vai Então eu vou pedir pra você ir nesse E depois ir nesse também Parece que ela nunca está feliz, né? Porque ela está triste Porque está sozinha Daí quando ela está conversando com o povo Ela quer mijar Daí daqui a pouco Ela vai querer dormir Ela não quer nada Vai ficar difícil na nossa vida Você acha que eu estou com depressão? Sai daí Vai mijar Bom Bom Que eu sou uma ótima controladora De decimis Porque tudo que me obedece E o que eu falo assim Vai lá fazendo isso aqui Ela super vai Olha, agora ela cancelou A minha ação ali no banheiro Ah, eu quero banheiro masculino Verdade E agora ela vai Agora vai desse jeito Porque quando eu pedi pra ir Não foi Agora quer ir Agora quer ir Isso aqui é um restaurante É uma casa É uma danceteria Que eu não estou entendendo Onde é que eu vim parar? Eu acho que eles catalogaram errado Esse lugar Ai gente É verdade que eu não sei Não sei o que está acontecendo Eu não sei se eu tenho que atualizar Esse computador Ou fazer alguma coisa assim Eu sei que não está finindo o jogo Eu sei que eu queria fazer uma amizade Mas agora ela só é uma colega Mas já temos alguém Que não odeia a Yara Isso é uma coisa muito importante Mas o jogo não está indo E eu estou ficando Estressada Então eu acho que podemos Chamar esse episódio De The Sims Fail O dia que não deu Para jogar The Sims Acho que eu vou parar por aqui Gente Porque eu vou ver Se eu atualizo alguma coisa Se eu configuro alguma coisa Para ver se o próximo episódio Dessa série de The Sims Não vai ser tão Bugada assim Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON